Fala, moçada da trilha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Trilhas do Tiozinho. Se você tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabiano Murilli, mas o pessoal me chama de Tiozinho. É isso aí, moçada! Estamos hoje aqui na cidade de Sertão Santana, isso mesmo! Viemos acompanhar aqui, ó, sétima trilha do Colono, um baita evento, uma baita de uma festa e uma trilha sensacional! Já faça aquele convite, você que não é inscrito, inscreva-se no canal As Trilhas do Tiozinho, só trilha top! Hoje é aqui em Sertão Santana, uma trilha que tá muito massa! Acompanhe esse vídeo aí, moçada! Acompanhe esse vídeo aí, moçada! Acompanhe esse vídeo aí, moçada! E 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 aí, moçada! Santana É Trilha top Já andamos aqui no passado Trilha bem boa aqui Trilhazinha técnica Eita Com a técnica em dia Agora no início Larga todo mundo junto Aí dá uma Larga todo mundo Agora no início Vou subir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. É técnica, gurizada. É técnica, não é força. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tem que levantar atrás Aí, vai devagarinho Aaaaaah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o like aí. Olha ali. Já tá valendo um like esse vídeo aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.